Neste parto da infância de muita gente que está aqui E é muito bom ter que estar aqui Acredito que o mundo aqui conhece o Walter Ananás, né? Todo mundo conhece o Walter Ananás, ele que é Irmão do Nicola Ananás Sobrinho da Camimbo Ananás Tio do Fedilson Ananás Primo do Pai Banana Não, a Banana é tua família, né? Ah, não, são os Ananases É só os Ananases O Walter Ananás é do Namib E eu fiquei pensando, ó, vai ser a história dele e tudo mais Pô, Namib perdeu um grande pescador Essas tranças aqui, esse cabelo Podia estar lá pescar, mas não, mas graças a Deus perderam um pescador E a Amorla ganhou um grande músico Isso é muito bom, saímos a ganhar, né? A Amorla ganhou um grande músico Conta o Walter Ananás 49 anos de idade Vai se encontrar daqui a nada É cota Olha, tem muito de gente Mais de vinte, tem mais de vinte que tá lá nos de carreira Tem muito de gente que lhe fizeram com a tua música Tem E hoje em dia também já são pais Pra você ver o quanto você é cota Idade tá pesada, idade chegou Tira esse cabelo Tira esse cabelo Daqui a pouco, cinquenta Esse cabelo pra quem, mogoto? Não, não é, ele cresce, corta já, né? Quer se sentir mais novinho, quer se sentir miúdo Mas também se calhar tá bom, não Porque eu fui uma tua entrevista na hora quente Não, não corto nada o cabelo Tava sem o cabelo na hora quente Uma tua entrevista antiga Poga, tava mesmo ananás Doce Tava bem doce, se calhar não Não, não corta o cabelo E eu perguntei Todo mundo isso Já conhece, né? Todo mundo sabe a história dele Ele praticamente era o O big nello, né? Dos o dois, né? Só que ele não chegou a mostrar o pipito Mas, epá Fazer o quê? Mas por que você também não fazia tipo esse Espeito ou dois anos Começam a andar a show de despedida? Tava a perder o cumbu Tava a pensar Fazem show Show de carreira Mesmo parado Quase cumbu Ou então, se eles não aceitarem Faz sozinho Você já tava vendo uma chota Eu e membro do grupo Faz sozinho Você vai ver No quadro Que há cinco id Na capa Sete Não, eu vi uma capa Do disco que Bye Bye eram cinco É, aí geram dois Depois mais no outro aqui Só tem um quarto No outro time Só eram já quatro Só eram mais um Eram sete Depois cinco Depois quatro Né? Depois não tem opção Aqueles são Será diferente? Só eram já três Tava a diminuir Dá o show sozinho Ele, ele, ele Ele é o O Walter Anás Teve um bife Com o ABC Que eu não sei realmente Qual era O que aconteceu de fato Mas eu só sei que Fizesse o moramento E não aceitar Na salva com ele É da merda Ele, vê só O tipo do álcool é Ele queriam fazer a junção Do Walter Anás Do W do Walter Anás E o C do ABC Era pra ser WC Como é então? Assim como essa Depois ia reclamar Fizeram bem de não lançar Fizeram bem E ele disse Que prefere morrer Do que ser Bajú Numa entrevista ele disse Prefere morrer Do que ser Bajú Escapou mesmo Pará Depois não demorou muito Tava a sair do Sessão da onda Ele tava a sair Com o Nicolás Anás Eduardo do Paim Ok Do Maza Congo Escaparam Pará Só o carro Conforme ficou Olhei a cara do contra Falei Será que é um acidente? Mas vive não Não É já mesmo assim Não sofreu Mas o que me matou É o comentário Não, pô Angolano Angolano não tem coração Angolano não tem coração Os outros escaparam Morrer caramba Chocobuê Comentário Também são bem famosos Não vão dever Pra quê? Fui ver o que comentou Só eu falei Ei, caramba Tem um que comentou Pô, esse cotamento Já tá na rocha Hoje nem pra morrer Mas serve Não, mas temos que ter Mais empatia Graças a Deus E não morresse Não lembro Até aqui É uma honra É uma honra Ter aqui no meu programa Depois disso Se quiser basar Não, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Bem Vamos com o final Grelheiro Walter Ananá E senhoras e senhores Recebam com muitos aplausos No próximo grelhador Boa noite Boa noite Não, não vai Não, não vai Não, não vai você conhece a Líria? Não? Não conheceste, Ivan? Não se me masturou com HIV? Vai repetindo. A Líria é uma miúda que decidiu matar os jovens para transmitir a doença, para transmitir a doença, mas depois vou te mostrar lá no grupo. É um prazer ter aqui o Cota Walter, meio que é um ícone da música angolana. Sabem que o Cota faz parte da geração de ouro da música angolana, né? Cota, Yuri da Cunha, Big Nelo, Mayaku e mais outros. Não, hein, Vic? Não. Gosta da Chapada? Não, não, não. E eu tava ver o Cota. Cota bailava a bué. Também foi showmane. Showmane, saugenta, dança, mexe, mexe, mexe no aqui, eu tava ver. Eu acho que o grupo N-Sexy Love tem tudo pra bater até agora. O problema foi só o nome. Num país onde a pessoa fala um pesconço. Você, nome do teu grupo em inglês, N-Sexy Love. Pô, esse Cota, Cota, você já foi tipo hipócrita há muito tempo, hein? Esse mamãe vieram ninguém a falar. Por isso é quando eles meteram o dos, todo mundo usou o dos. Os antigos, aquele grupo. Tipo, você fica com o grupo. N-Sexy Love. Mas, Cota é grande. Eu não tava, eu era pequeno naquela fase. Talvez o senhor aqui, o senhor, tá acompanhando. Eu, eu sou da geração, me chuparam. E tava ver, tava ver a música do Cota. Não tem como. É um dos, é um dos artistas que revolucionou o Zuki e a música. Cota, você é grande. Epa, eu acho que o teu som bateu bem no paraíso. Tu queres ir no paraíso? Tás pronto? Não conhece? Você é o quê? Você é mulher do do Cota Walter? É o quê? Não é? Tua ponta mal ali. Cunhada, desculpa. Esse é só um mambo extra. Desculpa. 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 Desculpa, cunhada. Pensei que ela tá muito séria. Talvez o Cota, quando cantava, era novia, né? Era novia naquele tempo, né? Ou não passou na juventude? Passaste. Infelizmente. Mas, continuando, tu vai ver o Cota Walter aqui. Epa, dá pra ver que ele valorizou o mesmo bué, a grelha, pela imagem. Não sei se tá saindo do trabalho, ok? E se vocês verem o Ladilson que é o dono do quê? Do programa, tá? Tipo, só venho, né? Tipo, lhe obrigaram, lhe falaram, disse, vai! Ah, eu não gosto de trabalhar. E tem uma música do Cota Walter aí, preciso entender isso. Deixa eu falar. Porra, você é irritante. Você é assim por quê? Tá indo conquistar? Para com isso, né? Você tá me bem irritante, acho que no organismo ela te fala, viste as últimas atualidades. Você aí, o quê? Parinda, parinda. Porra, você é bem irritante, hein? Não faz isso, hein? Essa é tóxica, sabe, né? Vives aonde? Em Viana, né? Xé, não fala, não falei isso. Onde eu vivia, ninguém sai assim. Você tem 20 anos, você já devia tá grávida. Vinte e quatro. E você não tem útero? Vinte e quatro. Sabe daí, no paraíso. Sabe daí, qual, eu tô indo a separar essa parte, porque é difícil ver pessoas mais onde eu saí? Que lado? Ei, do tiriri. Ei, do tiriri. Ei, não, isso não é um ouro. Eu tava, eu lhe conheço. Não, isso não é um ouro. Essa milga tá como um troco. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Não, é uma boa boa. Temos um pendente. Daqui a pouco. Vais pagar. Vais pagar. Vais pagar. Não se preocupa, não se preocupa. Vais pegar canudo. Não vaza para moeda. Vais pegar canudo. Deixa já cortar, hein? Deixa já cortar, feiceira. Você é bem teimoso. Você, tipo, quando não transmite infecção urinária, não para. E aí, indo já para o Cotavapê, mesmo assim, tem pessoas que te viram de criança. Ficam com essa emoção, tá vendo? Pensam, não, tem que reagir. Também não estão habituados à atividade ao vivo, tá vendo? Espera ainda, é? Por exemplo, essas jovens aqui perguntaram, esse mesmo é o Walter? E aí, elas também perguntaram, é o Walter? Eu falei, é mesmo. Só que já tá no depois, não tá mais naquele Walter. Cheg, você viu? Quando era Walter, só falavam um grupo ou dois. Não tem álcool, né? O Walter é a Nanã e nem tem por lá de Ilson. E aí, uma cena, uma cena do Cotavapê. Do Cotavapê, Cotavapê, tem bom o quê? Boa cintura, sabe, né? Qual é o que é o som? Quem tem dinheiro, tem, a vida, é o seu som, né? É, graças a Deus. Pensei que ia esquecer a porra. E aí, quem tem dinheiro, tem, você só vê o Cotavapê. Eu não senti o Walter vir aqui no céu do nada! Mas o Cotavapê já sabia que antigamente, já, Angola, os jovens vão viver da moto. Aquele boia, chicã, boia. Só que a gente ia se abrir. E depois... Mas o Cotavapê, qual é o tabaco que tá indo lá? Não, mas o Cotavapê, você é grande, você é grande. Eu só acho que você devia resistir o Cotavapê, meter nome. E esse aqui é qual? Esse é um boia. E esse aqui? Chicago. E esse? Coisa doida. Che, é o que, coisa doida. Depois vai ter diabetes, coisa doida, coisa doida. Não, mas o Cotavapê é grande, o Cotavapê é grande. E o Tonga, Tonga é o quê? Você fala boia de Tonga? 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 Ei, está por dentro. E a mão, obrigado. Eu sou o Colo Atremura. Agora recebem, bondoso humorista. Salve de palmas para o Colo Atremura. Grande irmão! Ei, Colo! Mais palmas para o Colo, família! Mais palmas! Mais palmas! Ei! Bom... Ladilson no show de hoje, Cota, está se sentindo mendigo. Cota, de um fato, contra fato, não argumento, vê se o fato. Eu quando falo que Ladilson é do grupo do Inves Tempoco, você não vai acreditar. A pito está lá, está a pitar, de conor, está a fazer o bungle. Ladilson. Porra, esse calção dele estenderam na estrada, está vendo? Ui, me falou assim, ele me falou, ué, porra, ele até que deu conta, ele viu o Cota, Walter. Aí a boca falou, porra, ué, já estou de vocês também, dê, próxima semana vou ficar bem bonito. Vamos ver o limite dele, ué. Eu vou, Cota, é um prazer, eu sou muito fã do Cota. Eu cresci a ouvir, sempre cresci a ouvir música dos mais velhos. Eu ouvi muito o Cota, desde muito, muito, muito tempo. Tempo, Cota, era do grupo do O2, O2, depois fizeram um puro style. E aí, Cota, eu te peço. Cota, eu entro e chato, choro que já andei. Comparam essas mulheres. Bem, mulher, mulher. E depois, quando eles nos escondem, não é música mesmo, não falam, que é mulher. Aí quando chegam, eu vi com a bala, ele falavam, qual é a mulher que nasce com ele? Que ele é só música, amor, é música só. E a Cota cantou, quando o Cota estava a falar, o Cota estava a falar. Aí que ele, não importava o tipo de música, porque o N.S. Love põe um grupo de R&B. Certo? E aí mesmo estamos lá. Esse é o Spick for um rapper, né? Quando fizeram aquela junção puro style, não importava o ritmo da música. Cota, ela rebolar. Não importa. Lembra de Cota, Jeff subiu? Cota, você tem que pegar o quadrilê. Ongo e eu vou nos escondem. Abo e eu é. Ocusa de lia. Ongo e eu mano sadile. Ongo e eu vou nos escondem. Ongo e eu vou nos escondem. Ongo e eu vou nos escondem. Ocusa de lia. Ongo e 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 o economizar logotipo, o Cota nasceu aos 18 de junho de 1974 na província do Namíbe, por isso é que o Cota não tira as tranças, é uma homenagem a Vervidia Mirables, os fios assim da Vervidia. Mas o Cota também, se você prestar atenção no Cota, antigamente não, mas agora você vê assim como o Cota tá, veja o Cota que assim, o cabelo dele, te vem aqui na cabeça, comando no bicho, não? Né? Comando no bicho, você vê bem o Cota assim com o cabelo, vê o comando no bicho? Cota pode fazer subjungarzinho, conheceu o Cota pode fazer o comando do bicho angolano o Cota lá nasceu em junho tem 49 anos, mas nasceu no meio das crianças mas o grupo do Cota foi um grupo de muito já pode rir Cota, rir faz bem velho, rir faz bem rir faz bem, rir faz bem o Cota sempre teve aquele, foi mesmo o principal o pilar do grupo dele dos Enix, Enix que se lava o grupo que dobra Cota Fruta olha o Cota Fruta e a Cota eu chamo Cota Fruta e Cota Fruta vamos ganhar Cota Fruta e o Cota eu levo um pouco de um separatista pensei que eu mandei já viu um coquetê de ananás tá batendo moranguinho esse é morango não? esse é morango não, né? melancia, ok você sabe de frutas sabe de frutas ladilson, pensei que é coquetê relaxa e também antigamente não tinha muita opção de nome eu mesmo sou fruta pausa ali Walter Ananás conhece Walter Ananás não é Neru dá pra ser Neru não é Neru não é Neru não é a pessoa que não conhece o Cota cantou muito muito só que talvez eu tenha mais velhos aqui mais velhos crianças foram dormir mais velhos também você é mais velho? quantos anos? 43 xii você não tem boa massa tem boa Kikuanga xii 45 ok então compraste o Cota na praça ou na cantina o Cota o Cota Walter eu via sempre os nomes do grupo SSP e eu vi que antigamente não tinha muita opção de quer música quer vibe nomes é fruta era muita fruta ei Cota Patiça Faria também no tempo do Cota não é isso? se fruta eu estou verde o cara eu sou veneno essa fruta não tem outro foco a música angorana baseia-se na fruta passa tempo vem tempo até rei peruí mabuquidá mabuquidá as costas essa é muita fruta nós pensamos que isso acabou aonde? quero sentir todos abacate nossa geração também tem fruta pensa muito a fruta é fruta acima de fruta senhor de senhor eu sou meu tempo sargento apito não é fruta por favor novamente família boa noite boa noite Cota Valter muito boa noite por acaso eu te respeito muito família dos ananás está a atrair a vibe essa fruta esse sumo de fruta isso é melhor você está atraindo o avô esse é preparar pelo menos um sumo do avô dele beber ananás faz bem mas quanto eu não sei eu estava atentamente ouvindo um boia DJ mete no som um boia e nós vamos vamos juntos e não vou comenta mais a senhora mais cedo trauma 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 essa situação naquele tempo era tipo o som dos croque cuia quem não é o meu avô escapou morrer por conta desse som meteram um boia olha avô olha minha vontade é de ofender porque até hoje está em coma por causa de um boia mas é bom naquela altura conta por acaso era o teu momento fazias acontecer mas acho que é por conta do som ou seja o nome no caso o velho nessa fase está nesse momento acho que é por conta do nome toda fruta tem mesmo momento também que estraga fica podre e nesse momento é uma fruta estragada agora com casca ou sem casca tá moço eu já te diri mas eu tenho muito respeito mongota não é por mal culpa não é minha tua família quer fruta porque eu na minha família amor irmão nós somos bulhoco avô bulhoco avô pedra vocês foram vamos agora vamos escolher fruta assim como a vó não era para mim não a vó não não é a vó ananás a vó não é só a vó ananás eu pareço a desconfiança que aliás talvez porque nossos problemas começaram por demor da fruta a eva comeu a fruta e hoje nós estamos vivendo o pecado se calhar talvez não é fruta que comer é ananás porque ananás é uma fruta que traz azia porque também a própria vagina hoje também não tem aquela que está contaminada né o IVH aquilo é azia se calhar talvez é por conta do que mascota não é por mal não é por mal a gente tem muito respeito por ti esse look por acaso dá muito tempo e eu quando olho para o coto eu vejo mesmo um artista de verdade tem um bom brilho não é tipo rixa se pinta se pinta mais rixa uma semana está latão outra semana está escuro depois outra semana fica latão escuro uma parte aqui está latão outra parte está escuro você não entende rixa você é o que? mas é artista está lutando para chegar no nível do coto por acaso eu quero uma graça eu dou palma aqui para o velho ele merece merece muito mais ainda hoje nós somos o que somos por entre menos os mais velhos que começaram a fazer a arte eu acho que naquela altura os velhos também não pegavam muito cumbu era muito bungle eu acho que não pegavam muita massa hoje nós estamos a pegar mais cumbu olha só Scroquicuia até dá raiva né Scroquicuia não está cantando você escreveste mormão semba e tudo não sei o que cantaste olha mete na merda vem só Scroquicuia é para espremer sempre a letra espremer vai dar dinheiro espremer 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 eu por exemplo brinquei com a minha atriz da Edna não sei se o velho já ouviu aquele som é mesmo no cu aqui no cu não é mesmo no cu aqui no cu dá do bebuço chama o bebuço bebuço whatsapp bateu e quem fez aquela merda sou eu com a mamãe Edna sou bateu também porque o cu é algo que as pessoas valorizam o cu não é qualquer coisa não por isso é você você está com a tua dama pegaste aí no cu mormão valoriza não é fácil chegar até aí tá vendo mas a nossa sociedade por acaso gosta de músicas assim gosta de músicas assim e é uma honra muito grande estar aqui no mesmo papo com Cota que está traindo a sua família está tomando está bebendo melancia esse também não é melancia melancia é saco você fez um tipo aí meu Cota está aqui no teatro depois de sair daqui pelo tandar vamos e volta eu não fui drogado no colosso porque nós aqui metemos também uma droga simpática o hábito do artista porque o artista artista que para fazer sucesso para atuar de verdade tem que meter umas cocaína é mentira velho é mentira mesmo naquela altura já existia esse chumamo aliamba quer dizer que já fumaste já fumaste você da igreja não dá-se pelo cabelo todo ícone tem rasta fuma não se você fumou assim está aí se defendendo eu fumo há muitos caras que fumam também não mas tipo lhamba não tipo que quer assim que não tu indo rasta mesmo é que fumam mesmo bem e esse quando tome para fazer sexo meu irmão está tirando esse punho assim que não é puxar voto matar que não é mandar e a própria dama também vai brinquedo de look vai me pega no cabelo vai é bom é bom é fixe mas o conta nessa fase se tivesse para ir para uma província qual seria a Tivandia eu acho que já visto a minha história do Tivandia Tivandia é um indivíduo que foi chotado no palco e nessa fase o Cota eu acho que já não vai fazer a arte não sei não sei pelo menos eu noto que não vives da arte não vives da arte esse fato aqui não é de que é arte bungle dos casaco des mas é um é um é uma como é que eu posso dizer é um uma honra estar aqui a grelhar infelizmente estou aqui a lutar fazer bungle bungle né e esse foi o meu time e eu quero novamente uma grande salva de palmas para esse monstro né nosso grande artista muito obrigado pela vossa presença e apareçam sempre poder obrigado esse foi o meu time eu quanto de fato não gosto de falar muito muito obrigado boa mais aplausos para o meu engredador senhoras e senhores mais aplausos de você que está lá em casa vendo de assistir estamos aqui todas as terças no Bar dos Colossos a fazer acontecer vendo de assistir ao vivo e agradecer também aos nossos patrocínios os Colossos e a Django Juice que é a marca número um de sumos e batidos em Angola visitem as lojas no Quilamba no Miramar na União no Shopping Fortaleza e tudo mais liguem qualquer coisa aí tem o número e como o nosso espaço é um espaço democrático senhoras e senhores com vocês Walter Ananás posso faltar também né não consigo boa noite a todos dizer que é sempre um prazer partilhar principalmente momentos momentos de alegria nós vivemos num país que nos últimos tempos tem ficado cada vez mais pesado e o amor como sabem é das artes as artes tem essa particularidade no cômputo geral mas o amor tem um poder inacreditável que facilmente ajuda-nos a mudar o nosso estado principalmente nos momentos menos bons ou menos bons daí a vossa presença pelo facto de estes jovens poderem transmitir alguma energia e fazer arte aqui é muito difícil também como vocês sabem eu acho que pronto os políticos não gostam dos artistas né e muitos também não gostam nem do povo se calhar mas pronto como a gente não veio falar política mas já falando acabou a minha história mas continuando a minha história quero parabenizar-vos e particularmente a ti e a casa também aqui o Ricas pela ousadia né poucos são os artistas que durante estes anos conseguiram viver do humor e um deles é o Calado Show quem respeita e admiro muito também sou fã e depois a seguir o Puto Cotinho com muito esforço muito sacrifício nós temos um problema também no nosso país que é nós valorizamos muito pouco as nossas coisas muito pouco e o angolano às vezes esquece que a tua atitude quando você vai falar mal do irmão está a falar mal de si mesmo e nós fofocamos muito nos destratamos muito e essa semente infelizmente esse processo tem se repetido do mesmo jeito que a gente fala muito mal do país até as pessoas que nada contribuem e muitas destas pessoas tem muito dinheiro mas ainda assim falam muito mal do país há problemas que transcendem a nossa pessoa as nossas vontades e eu tenho dito que certos problemas são do criador não deixam de ser nossos então a gente precisa aprender a cuidar das nossas vidas a lutar para as nossas vidas a ajudar aquelas pessoas que nós vamos poder ajudar e o meu exercício no caso todos os dias eu sou feliz eu busco ser feliz porque eu percebi e acho que ainda é cedo que há felicidade tal como a maior parte das coisas que os seres humanos hoje fazem acaba sendo uma decisão também você precisa decidir depois exercer com mais dinheiro ou menos dinheiro é bem verdade que o dinheiro ajuda-nos a resolver muitos problemas e também o dinheiro contribui naturalmente para a felicidade mas pessoa exaca pronto contribui para a felicidade mas se vocês me ouvirem eu particularmente posso dizer eu não tenho preço algum há sacrifícios que eu não faço nem por dinheiro então eu decido viver a minha vida não me sinto inferior a ninguém não tenho inveja de ninguém que eu estou focado a viver a minha vida com as minhas virtudes e com os meus defeitos com a ajuda da minha família e dos meus amigos e até daqueles admiradores que não conseguem manifestar o que sentem que só criticam apenas e tem sido cultura do angolano criticar negativamente esquecem-se que há uma ambiguidade na crítica há uma dualidade e a gente critica sem poder indicar o caminho no irmão e mesmo aqueles que crescem no mesmo bairro quando outro brilha aí já diz que está armado mesmo que não tivesse conhecido antes e é importante que pronto no meu dizer que mudemos todos a forma de pensar o tempo que vocês tiraram para consumir este esforço essa dedicação esse amor que esses rapazes dedicam é extremamente importante que a vida é feita para se viver mesmo tem uma das pessoas que eu mais admiro no mundo que é meu amigo meu mais velho o Simons Massino que por acaso também fez parte do grupo O2 que é um dos melhores trabalhou também com o Eduardo Paine e já trabalhou com grandes feiras como o Kassave etc aliás há uma música do Kassave que vocês têm dançado que a música na verdade é música do Simons Massino a quem eu peço uma salva de palmas por favor e eu não sei se depois podia pedir-se calhar ao DJ que era para meter a música e para vocês terem uma noção que certas coisas vão acontecendo mas nós precisamos aprender a ser consumidores de boas coisas alguns anos atrás nós estávamos a fazer isso mas houve um recuo enorme o angolano ouve música e isso o angolano ouve música mas o angolano não consome música não aprecia a arte por isso é que qualquer barulho hoje aqui a gente consome toca em toda parte e a gente consome vou dizer uma coisa em minha casa em minha casa não é possível e certas músicas que a gente fala aqui não é possível mesmo porque eu não permito isso e eu não me permito certas coisas que não são boas que eu aprendi cedo a lidar com as coisas boas ser cuidados de ti cheirar bem poder trabalhar para viajar ainda que você juntar o dinheiro para um ano ou dois poder viajar a seguir juntar dinheiro viajar é bom é muito fixe abra a mentalidade e não tem que ser necessariamente viajar para fora mesmo dentro do nosso país eu estou constantemente faço hoje também já estou num hábito poder sair de lado sempre que puder eu faço isso eu saio então dizia eu que nós não consumimos o pessoal precisa aprender isso porque a música e a arte na sua magnitude ajuda-nos a mudar a forma de pensar estimula o nosso cérebro por isso é que nos outros países é obrigatório estudar música quando a gente é criança quando a gente é criança faz parte da minha lei nós aqui os putos nas escolas estatais coitados nem estudam música não tem noção mas é um direito nosso podermos contemplar as coisas boas da vida e essa é uma delas portanto dizer para todos vocês de hoje adiante sejam felizes lamentem menos da vida aprendam a viver a vida o país tem problemas tem grande problemas a gente vai morrer não vão terminar esses problemas mas precisamos acreditar que o futuro será melhor para os nossos filhos para os nossos netos mas há coisas eu quando era puto sonhava uma Angola diferente e a Angola que eu sonhei não se concretizou mas no meio de toda essa confusão e dessas dificuldades e desafios muitas coisas melhoraram devia ser outras coisas mas devia estar muito melhor muitíssimo melhor mas eu sei que muitas coisas melhoraram muitos jovens hoje têm casa própria são poucas mas agora é desse que se fazer mais é importante que a gente fale a gente conversa é importante que a gente debata sobre os nossos direitos sem confusão como às vezes se cogita é importante que as pessoas tenham noção que os países todos que fizeram confusão nenhum deu certo então não é o caminho a gente precisa usar outro caminho para mudarmos o curso da nossa história embora as pessoas acham que com luta a gente tem exemplo da Líbia e muitos outros países que eles viviam se calhar cem vezes melhor do que nós olha o país está estragado estão piores que nós hoje que estamos a ver com as nossas dificuldades então eu aconselho aconselho-vos e a mim também a não engrenarem para esse caminho mas agora a gente tem que debater sempre sobre os nossos direitos a gente tem que conversar tem que abordar isso amem-se uns aos outros adorem o criador sobre todas as coisas e vamos ser felizes muito obrigado peraí peraí outra coisa pessoal acabou a minha história muito obrigado por ter aceito ter se disponibilizado para se divertir conosco muito obrigado a vocês pela presença chegamos ao fim de uma zona grelha voltem em casa com segurança em paz até a próxima até a próxima O que é isso?